Uma vez, obrigada pela presença. Muito obrigada. Cissa, Brasil inteiro, comentando, divulgando nas redes sociais. Eu achei muito legal isso. Nosso circo que vira quadrado. É, e hoje eu trouxe o quadrado que dá quatro cantos também, quatro formas, né? E é muito simples da pessoa fazer isso em casa. E é tão rápido, viu? Legal. É rápido. Você vê que esse aqui, olha, o redondo, ele virou o quadradinho aqui, né? Mas se você observar, na pétala ele também vira um redondo. Isso é muito bonito. E ele dá esse efeito tão bonito. E muita gente me mandou e-mail agradecendo, gostou da ideia, que é simples, é fácil. Esse aqui é bem antigo que se faz, né? É, especial origâmico, assim. E olha a sugestão agora. Hum, esse é um caminho de mesa, tá bem bonito. Esse é um caminho de mesa. E se você mostrar a parte de trás, a amiga vai entender. É de um quadrado, olha aí. Olha que simples que você faz, tá vendo? Com as costuras. Ele vai dar esse efeito tão bonito, né? Ele parece... Se você não abaixar, não fizer o trabalho em cima, Tati, é que esse é meu passo a passo. Deixa eu virar ele aqui. Ele parece que tá em 3D, né? Ele parece que tá em 3D. E na realidade, ele não deixa de estar, porque ele tá solto, né? E aqui a pontinha já... Isso é muito importante. Ó, gente, aqui ele já tá prontinho. É. Aí você pode tanto pré-espontar ou não pré-espontar. Você pode deixar ele solto, como tá esses aqui, olha. Que ele dá esses formatos, olha, ele tá solto. Por isso que eu falei, é simples. É uma técnica muito simples e muito fácil de fazer. Ou passa um pontinho, né? O mesmo ponto decorativo. É, eu gosto de usar o decorativo que ele abaixa e assim, se alguém chega, tá? Põe a mão e tá sempre bonito. Isso daqui eu fiz também pra colocar em cima do meu sofá. Ficou muito bonito. Nas costas do meu sofá. Ficou muito bonito. Ficou mais uma dica. Ficou legal, ficou bonito mesmo. Aí eu coloquei dois menores no braço, né? Que o meu sofá é bem grande. E na parte de trás eu fiz... Olha, mais uma sugestão. Ficou muito bonito. Como é que a gente monta, Cícero? Ah, então é simples. E hoje também eu vou estar usando a CS 6.000. O pessoal já fica sempre entusiasmado. Qual será a máquina de hoje? Ah, mas hoje eu tô com a CS, a nossa campeã de vendas lá da Servimac, né? É a máquina que mais vende aqui no Brasil e fora do Brasil, nos Estados Unidos, é essa. É uma máquina Brother. Ela tem 60 pontos decorativos. É uma máquina muito leve. E se a nossa amiga quiser adquirir essa máquina, ela pode ligar para a Servimac agora no 011-22-951022. Ou então ela pode ligar também, Tati, no 011-22-275780. Liga lá. Minhas amigas estão lá esperando, as minhas meninas. Chega rapidinho, né, Cícero? Três dias. Outro dia, até uma prima minha comprou, né? E foi que falou assim pra mim, nossa, eu pedi pra entregar na quinta-feira, porque eu saía e tá... Na terça chegou. Bom demais. Essa pessoa sempre fica naquela expectativa, né, de receber logo, começar a fazer os trabalhos. É, que ela ia fazer um curso, ela falou assim, eu preciso, eu preciso da máquina. Eu falei, pode ligar que você tem certeza. E depois que todo mundo receber as máquinas aí em casa... Aí vai brincar. Bom pra aula. Olha, eu vou virar a máquina, você vê que é uma máquina bem leve, né? Pra que eu possa mostrar, olha, você viu, eu passei a linha já, você viu que ela não tinha nem passado a linha. Pra passar a linha, ó, ela tá aqui abaixadinha, deixa eu ver se tá tudo arrumadinho, ó. Ela já trava. Eu venho aqui, Tati, olha, enrosco aqui, tá vendo? Vou lá dentro, olha, e solto. Vou soltar devagarzinho. Olha, ela já tem um enfiador de linha, né? Porque ela tem a tecnologia japonesa, essa máquina. Então, ela facilita bastante o seu trabalho. Olha, ela levanta, ela abaixa. Então, aí é você que vai brincar com a sua máquina. O que que nós vamos precisar, Tati? De tecidos quadradinhos. Dois tipos de tecido. Um liso e um estampado. Aí vai ficar a gosto da nossa amiga, da decoração da casa dela. Você tá vendo que aqui, Tati, olha, eu cortei esse quadrado, eu cortei ele com 16. Aqui, interno, ele tem outro risco que eu fiz, que ele tá com 15 centímetros por 15. Como a minha amiga vai poder fazer? Cissa, como é que eu vou fazer um quadrado tão perfeito? Olha, você vai pegar uma folha de sulfite, você vê o tamanho que você vai querer fazer o seu quadrado, se é 15, se é 18, aí você que vai determinar. Dobra a folha de sulfite. Essa aqui tem que ser a medida do seu tamanho que você vai querer, se for maior ou menor. Pra você achar o quadrado, Tati, olha, que nem todo mundo eu falo, às vezes tem problema do esquadro, olha. Fez isso daqui, você já tem um quadrado, olha. Vou cortar aqui rapidinho, mais ou menos, pra que a nossa amiga veja que ela já tem um quadrado perfeito. Pronto. Aí depois ela pode refilar, se ela quiser. Ela já fez um quadrado. Que é o que vai depois riscar na parte do avesso, Tati, do tecido. Olha, direito com direito pra costurar. Você vai, como às vezes as nossas amigas, elas têm as dificuldades de fazer uma costura reta, Tati, eu faço sempre o risco certinho pra que não dá problema. Mostrando aqui, olha, está vendo? Eu escrevi até aqui, abertura. Olha, se você observar, eu fiz um risco aqui e um risquinho aqui. E vou colocar a máquina aqui, vou voltar pra trás e vir pra frente. Olha, eu vou vir aqui, olha, ela tá no zero, zero. Eu vou colocar o número um pra ela ficar no centro. E vou vir aqui, olha, vou colocar a máquina no segundo risco e vou pra trás e vou voltar. Porque aí ela dá um retrocesso, Tati, facilitando, né? Olha, vou devagarzinho, olha. Peraí, eu pus tortinha aqui. Então, olha, eu vou pra trás, um por um, ó. Tá vendo? Mais um, mais um. E agora eu vou pra frente, olha. Porque ela retinha, eu vou usar a linha que eu risquei, Tati. E um segredo, ó, eu passei, minha amiga, você tá vendo? Eu deixei, olha, eu trouxe e vou cruzar o tecido. Pra que o meu biquinho, Tati, fique perfeito, viu? Olha. Isso daqui é um dos segredos que eu falo que a gente tem que fazer. Olha, você tá vendo? Eu risquei de propósito pra que lá em casa a nossa amiga visualize bem. Olha, tá vendo? Vou segurar aqui. Não preciso alfinetar nem nada. Olha. E eu vou passar de fora a fora, ó. A máquina, você viu que ela costurou, Tati? Mesmo sem o tecido. Volto e vou cruzando o tecido. Isso aqui que é o segredo, viu, Tati? De você fazer um canto bonito, perfeito nas suas costuras. Tem que pensar nesse acabamento, né? Isso aqui é alta costura mesmo, viu, Tati? Porque o artesanato, ele exige qualidade, né? E eu vou mostrar um segredinho que eu fiz ali. Você viu que tem uma abertura, que é onde eu vou virar depois. Olha. Volto, levanto. Você tá vendo que eu tô usando uma máquina eletrônica? Ela facilita bastante o meu trabalho, né? Ó, chegando aqui, ó, eu paro e volto pra trás, ó. Ela não vai desmanchar, né, o meu trabalho. Olha, você tá vendo que eu fiz aqui, olha, um risquinho? Eu vou cortar bem aqui, ó, no canto. Os quatro cantos, Tati, eu necessito desse corte pra que o meu bico fique perfeito, olha. Aqui eu já não risquei pra mostrar. Olha, não vou... Eu deixo um pedacinho dele. Agora aqui, Tati, olha, eu faço isso aqui, ó, com o dedo. Venho aqui, nos quatro, nesses três cantos aqui. E no meio, volto, olha, e vou levar lá na abertura e vou trazer ele novamente pro direito, olha. Pra tirar do direito, olha aqui, ó, você pega na costura aqui, volta do outro lado, pega na costura, na outra costura. Pronto, olha. Aqui, pra abrir, Tati, tem que abrir a costura, viu? E depois passar ele. Você viu que eu deixei o cantinho aqui, ó, eu fiz um cantinho? Porque essa abertura, eu vou mostrar no outro, ó. Aqui você abre e dá uma passadinha assim com os dedos, só pra costura ficar aberta, viu, Tati? Tá. Aí depois aqui você dá uma enfiadinha, algum produtinho aí, uma canetinha, alguma coisa, pra ele manter aberto. E passa, Tati, sempre do lado do avesso. Sempre do avesso, pra que não apareça o tecido estampado em cima. Eu tenho aqui, ó, dois. Olha, se você observar, eu deixei ele aqui, ó, passadinho. Esses cantinhos aqui tem um segredo, Tati. Você tá vendo aqui, olha? Eu fiz dois tipos de moldes pra que eu possa, olha, é tiras comum, cada uma de uma largura. Eu que vou determinar o tamanho desses espaços. Aqui, olha, Tati, eu que determino. Se eu fizer esse bico maior ou menor, ele vai fechar ou vai abrir esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Tá. Então por isso que eu fiz duas tiras. Olha, essa aqui é a menor. Você vê em sua dobra, você já achou um quadrado. Vem aqui, ó, refila. Você vai, olha, Tati, por aqui, ó, e vai riscar com a caneta. Já tá arriscado com a caneta. Sempre aonde, você tá vendo que deu certinho, ó, pra esconder o buraquinho aqui, olha. Que depois a gente vai costurar e vai fechar esse buraquinho. Você tá vendo que deu certinho. É uma aula, por isso que eu falei assim, é muito rápido e fácil de fazer isso, viu, Tati? A nossa amiga vai brincar com isso. Olha, a montagem, Tati, é bem simples. Por isso que eu falo, com uma máquina de postura, você brinca e ganha dinheiro. Já se lita. Olha, aí você vai montar de três em três. Olha, você tá vendo aqui, ó. Tudo de três, um, dois, três. E você vai fazer o tamanho que você quiser. Eu risquei esse aqui, ó, e agora eu vou costurar ele do lado do direito. Né? Lembrando, viu, Tati, que você sempre... Nunca coloca a máquina lá no cantinho. Você sempre vai pra trás, ó. Vai pra trás, minha amiga, com a máquina. Para. E aí você vem de volta, olha. Em cima da costura, do risco que você fez com a caneta. Chega aqui, você para e dá o retrocesso. Você viu? Aí você dá um ou dois, três pontinhos, o quanto você quiser, né? Vai limpando e vai fazendo a montagem, Tati. Olha, esse eu risquei só uma vez, né? E esses aqui, olha, você vai costurar agora. Olha, prender um aqui. Tá vendo? Eu risquei só de um lado. E você vai fazendo a sua montagem do seu trabalho. Lembrando que se as nossas amigas quiserem entrar agora lá em contato com a SurveyMac, né, Tati? Reforçando o telefone, Cissa? É, ela pode ligar lá no 011-22-951022. Ou então ela pode ligar também, Tati, no 011-22-275780. Os telefones no vídeo, só você anotar. Não, e ela pode entrar também no nosso site também. Tem informação também. É, que é www.serve-mac.com.br. Aí você manda o seu e-mail, você vai ver as meninas, que rapidez que elas atendem, viu? Vamos com a Glaucia, com a Fátima. Tem uma equipe lá? Nossa! Nota mil. Mil, mil. E a parcelinha, desse tamanhozinho, vai caber no bolso de todo mundo. E eu quero, eu falo que uma máquina hoje, é importante você ter em casa, que além de você ganhar um dinheirinho, Tati, né, você vai sair do seu estresse, você vai poder... Ocupa a cabeça, né, Cissa? É, mãos ocupada, a mente ocupada junto. E você vai ganhar um dinheirinho, vai poder ajudar o seu marido, ou fazendo as barras de calçadinhas que eu ensino, ou fazendo um trabalho como esse. Inclusive, no site do mulher.com, tem muitas dicas da Cissa Mesquita, de trabalhos que você pode fazer com a máquina, né, gente? Olha, eu não vou nem falar porque são tantas, a gente vai ficar aqui a tarde inteira, tem muita coisa boa lá. E o mais gostoso que eu tava vendo, é que as pessoas acessam tanto essas minhas aulas, eu tô acompanhando, eu nunca tinha acompanhado, eu comecei a acompanhar, ver como o povo abaixa essas aulas e assiste. Isso é gratificante. Da camisaria, a de barra italiana, a barra invisível, a barra original jeans. Mesmo colocar zíper, né, que você também ensinou. Zíper, como trocar o zíper da calça jeans. Como o pessoal tá ganhando dinheiro e tá podendo, com uma máquina, brother, fazer alguma coisa na vida dela e dar um caminho novo pra vida. Isso é importante. Se você fizer uma dessas aulas, a gente é só acessar o site do mulher.com, clica em artesanato e depois naquele espaço de busca, digita Cissa Mesquita. Pronto, vai. Todos os arquivos, todas as aulas, só você escolher assistir. No YouTube também, tá? Bom demais. No YouTube. Cissa, mais ou menos, quantos quadrados você utilizou pra gente montar esse caminho de mesa? Esse daqui foi 27 quadradinhos de 16 por 16. 27 quadrados, 16 por 16. Aí quando eu costuro, ele fica com 15 centímetros por 15, né? Então ficou assim maravilhoso. E depois, Tati, olha, você pode aqui, olha, prespontar aqui em cima também. Ah, vou mostrar aqui, gente, pra finalizar a aula. Eu brinquei, eu brinquei só com dois pontos, que é o número 2, né? Esse é o 2, eu brinquei. E brinquei também com o de patchwork. Fica lindo, olha. E lembrando, olha, ela não tem nem direito e nem avesso esse ponto da máquina. É maravilhoso. Obrigada, Cissa. Adorei. Mais uma vez, os contatos da Serve Máquina. Qualquer dúvida, você pode e deve ligar, entra no site, esclarece qualquer dúvida. E na segunda-feira que vem, a Cissa está de volta com mais uma aula. Até segunda. Boa semana, Cissa. Pausa rápida pra hora da consagração com o Padre Joãozinho e a gente volta na sequência. Fude! 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 Amém.